Ao contrário do que muitos pensam, o profissional biólogo é o que se dedica ao estudo e pesquisa dos seres vivos, desde a sua origem, estrutura, evolução, funções e mais. O trabalho do biólogo também é essencial para combater o controle de pragas e garantir a preservação do meio ambiente. E falando em preservação ambiental, escolhemos o espaço Gaia Amiga para bater um papo com a profissional psicóloga Mônica Reis. Nós temos profissionais da biologia licenciados apenas, que atuam mais na área educacional, ensino fundamental 1, 2 e médio, e universidades. E nós temos também a área do bacharelado. O biólogo bacharel é aquele que pode atuar em pareceres relacionados desde conservação, monitoramento da biodiversidade, dos ecossistemas, essa questão mais ambiental. Nós também atuamos na saúde pública, porque às vezes não se tem o conhecimento assim, a descoberta de uma vacina para uma doença. Se você pesquisar, você vai sempre ver que tem um biólogo na equipe que ajudou. Por quê? Porque a biologia estuda a vida. Então a gente estuda desde o micro ao macroscópio. Então nós temos essa área. Eu costumo dizer, quando estou em sala para os meus alunos, que a biologia ensina o que é ser o científico. É o pesquisador, seja qual a área que ele esteja atuando. Esse lado investigativo, como são esses seres vivos. Como que esses seres vivos interagem com o meio, que vivem. Então desde o solo até o espaço, nós temos aí essa atuação do profissional da biologia, que contribui muito para a sociedade. Porque ele vem trazer, através das pesquisas do profissional da biologia, muitos dados e muitas descobertas ao longo da história científica foram feitas por conta desses profissionais. Até de saber como conhecer sobre esses agentes infecciosos de doença, sobre os vetores, como é que o ambiente, como são os recursos naturais, o que nós podemos, como seres humanos, aproveitar desses recursos. Então tudo isso o profissional da biologia está engajado. A gente também associa muito a biologia ao meio ambiente, aos animais. Fala um pouco dessa relação do profissional com esse ambiente. É porque assim, quando a gente fala do estudo dos seres vivos, então é um exemplo, se a gente vai estudar uma planta, para ver se ela tem uma ação farmacológica, por exemplo, em volta desse estudo mais específico, da composição química dela, a gente também tem que conhecer qual o habitat dessa planta, então seria essa a interação. E tem uma coisa que às vezes as pessoas pensam assim, ah, quando a gente fala de meio ambiente, então a gente está falando da natureza, então é animais, plantas, algo muito distante. E na verdade o meio ambiente somos nós, porque o ser humano, ele não está a par do meio ambiente, ele está inserido nele. Então essa interação é isso, como que nós, incluindo a espécie humana, como que nós interagimos, como que nós nos relacionamos com os outros animais, com o solo, com o ar, com a água, então é essa interação, é que esse conhecimento dessa interação é que proporciona o levantamento de vários dados, para a gente conseguir ajudar nós mesmos. A verdade seria essa, descobrir para ajudar. O Brasil, ele é muito ainda jovem, no sentido das questões ambientais, eu costumo dizer. Até se a gente for observar, comparado com outros países mais desenvolvidos, o Brasil é um país novo, né? Novo historicamente, de fundação, novo politicamente. Então assim, se você, eu acho que talvez o brasileiro não se deu conta do quanto a interferência dele sobre os recursos naturais pode acarretar em danos para ele. Porque nós somos abençoados, digamos assim, o Brasil nós não sofremos catástrofes ambientais até hoje, né? Assim como a gente tem furacões, terremotos em alguns outros países. Então talvez para nós, falar que essa degradação pode acarretar num desequilíbrio, que pode gerar um dano irreversível para a população, seja algo muito distante. Porque falar assim, ah, daqui uns anos não vai ter água na Amazônia? Poxa, a gente mora aqui, como não? Mas é um fato, né? Nós temos então esse uso, essa exploração desenfreada, só focando o desenvolvimento econômico, sem essa conscientização, gerou isso que nós estamos vivendo hoje. Olha, nós estamos aqui numa região de mata e a gente observa que está muito quente, né? Então esse desequilíbrio, o aquecimento global, tudo isso é interferência da exploração. Só que assim, Islém, não é, ah, hoje a gente faz uma queimada, um desmatamento, nós vamos sentir hoje. Não, então isso que nós vivemos hoje é a degradação de décadas anteriores. Então a preocupação com relação a essa, a gente vê aí na mídia a repercussão hoje, é que como vai ser daqui a 20 anos, 30 anos? Se cada ano fica mais quente, se cada ano nós temos uma exploração desenfreada maior, e aí vai chegar o ponto que o desenvolvimento econômico, ele tem que ter essa consciência. Assim como alguns países mais desenvolvidos já têm, talvez por conta disso que eu já te falei, porque já sentiram na pele, né? Você pega as populações do Nordeste, eles têm uma valorização ambiental, porque eles vivem isso, não é só na seca, né? Eles vivem isso a vida inteira. Então nós aqui da Amazônia, de modo legal, brasileira, onde o estado de Rondônia está totalmente serido, é preocupante, é triste e é preocupante, né? Parar de pensar um pouco só nas penalidades, sabe? Você, assim como bióloga, qual que é o recado que você deixa nessa data, na data da sua profissão, para toda a população, para quem sonha em ser um biólogo, para quem não sabe, não sabia até agora, né? Qual era a função exata do profissional? Deixa um recado para essas pessoas e também sobre a valorização do nosso meio ambiente. Eu acho assim, na situação que nós estamos vivendo hoje, acreditem na ciência, porque o brasileiro precisa valorizar a educação. Então a ciência nada mais é do que profissionais, que se dedicam às vezes uma vida inteira à busca de investigar, de colher dados. Então eu acho que a população precisa ter essa valorização da educação e abraçar a causa ambiental, não como partidária ou como movimento ambientalista, mas como algo seu, né? Quando eu coloco lixo no fogo da minha casa, lá nas folhas secas, né? achando que aquilo é lixo, eu não estou fazendo mal para os outros. Eu estou fazendo mal para mim, para a minha família, que estou inalando, né? Então seria se sensibilizar no sentido de que eu estou fazendo por uma preocupação minha, dos meus descendentes, dos meus filhos, dos meus netos, né? Numa geração inteira. E acreditem no poder que tem a educação, sabe? As crianças têm nós, adultos, como porta-voz deles, né? Então se você entrevista uma criança hoje, você vai ver que ela vai te falar lindamente da preocupação que ela tem com os recursos naturais. Então assim, que os adultos olhem para as crianças, porque ele está representando elas hoje. E que mundo nós estamos deixando para elas, né? Para os filhos. Será que vai ter um ambiente de árvores para eles verem daqui a 30 anos? Daqui a 50 anos?